Muito bem, e agora vamos ouvir aqui o prefeito Flaviano Jacques Marques no seu discurso aqui na tarde desta sexta-feira, dia 28 de abril de 2023 data essa em que acontece a abertura dos Jogos Escolares aqui em Petrolândia o vice-prefeito Rogério Novaes já proferiu as suas palavras a secretária Maria Helena também vamos ouvir as palavras do jovem Flaviano Jacques Marques queria que prestasse atenção no que eu vou pedir a todos vocês nós passamos não só no Petrolândia, mas no Estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo do mundo, por uma de fake news e atrás das escolas, aos alunos prestesciamos recentemente vários atos de violência contra os nossos alunos, contra as nossas crianças mas eu queria um enviador de vocês aqui sei que não é um momento momento é de alegria momento perdi a gente que está na escola, mas não podemos também fugir da nossa responsabilidade e eu quero dizer a todos vocês, nos ajudem vamos acabar com essa onda de feitos de outras escolas chegamos ao absurdo e no meu fim de agora ele também morava um ano dos ataques que haviam acontecido nos Estados Unidos isso é um absurdo os partos de alunos, as mães que estão com medo colocaram para os seus filhos e não para a escola mas eu preciso que vocês deixem eles tranquilos já fizemos a nossa parte aqui no Petrolândia onde trocaram-nos a escola, a escala, os quatro municipais para até a noite e para o dia porque em todo mundo eles guardavam os frios materiais mas eu quero dizer a vocês que eles agora vão guardar as vidas de todos vocês que é por isso que eu estou aqui fazendo esse pedido ali onde vocês confessem os seus filhos os seus filhos e digam que fiquem tranquilos vamos Deus a sentir algo vamos para a escola não vamos perder o interior livre a gente está aqui mas eu vou ligar a galera para vocês ora virá esse medo de nossos pais e de nossos irmãos e eu digo a vocês fiquem tranquilos eu preveno o ministério da Colômbia para fazer o seu marco no mais eu quero aqui desejar para o maior secretário da Lula disse que vença o relógio dos Jogos Escolares para o lugar aberto para os Jogos Escolares de 2023 então está aí e agora sim declarado oficialmente aberto os Jogos Escolares de 2023 aqui em Petrolândia as palavras proferidas aí pelo prefeito pelo gestor Fabiano Jacques Marques pedindo-se agora as delegações a secretária de esporte de turismo esporte e cultura a Maria Helena fez seu pronunciamento também também usou do microfone proferiu a palavra do secretário de esporte Paulo no nascimento e agora sim Luiz Guilherme é aquele é aquele que vai abrir o Jogos Escolares que vai trazer a tocha reunião de atletismo na fase municipal e regional e descer fora do recente na fase estadual para a entrada do fogo simbólico e acendimento da pina olímpica